Tudo vazio na sala onde as gestantes eram preparadas para o parto. A maternidade foi desativada no último dia 30 de abril. As funcionárias foram todas remanejadas. Era muito tempo que a gente trabalhando com eles aqui, de repente fechar, a gente sente bastante. Depois de circularem pelo hospital, os vereadores tomaram conhecimento das dívidas que levaram ao cancelamento dos serviços. A superintendente informou que a primeira maternidade de Goiânia, que já chegou a realizar 150 partos por mês, realizou 7 no último mês de funcionamento, por falta de profissionais. Segundo ela, 96% dos recursos da Santa Casa vem do SUS e a tabela está defasada. Os salários dos profissionais de novembro e dezembro de 2017 e o 13º ainda não foram pagos. 118 pediram demissão. A ideia da direção agora para tentar manter o hospital filantrópico é aumentar o número de leitos particulares e conveniados e também mudar o perfil dos atendimentos, focar menos em rede básica e mais em serviços especializados. Nós já destinamos esses leitos para o atendimento cardiológico, infarto agudo, as arritmias, a cirurgia cardíaca, né? Porque temos equipe, temos equipamentos. Por que não lutar muito para ter recursos, para comprar insumos e prestar esse atendimento à população que tanto precisa? Mas os vereadores ainda querem tentar reverter o fechamento da ala de obstetrícia e ginecologia. Fica muito mais barato, tanto para a prefeitura como para o governo, fazer uma parceria, investir aqui, já ter uma estrutura pronta, do que, na verdade, começar do zero em outro lugar. Quer dizer, aqui a consequência vai ser clara. Fechando aqui, a demanda vai continuar existindo, então vai ter que fazer em outro lugar. Vai ficar muito mais caro. Então o que nós precisamos é sensibilizar tanto o governo estadual como a prefeitura para investir em uma parceria maior. O presidente do comitê que visitou a Santa Casa, o vereador Paulo Magalhães, se comprometeu a cobrar do Estado o repasse de três parcelas de um milhão e meio de reais que estariam atrasadas. O dinheiro da parceria com o governo é usado para a compra de insumos. Nós iremos ao secretário de Finanças do Estado da Fazenda e se ele realmente não der conta, nós vamos cobrar do governador. Se o Marconi triplicou o recurso que era de 500 mil por mês e passou por um milhão e meio, que ainda acho pouco, nós vamos atrás desses três meses, que são quatro milhões e meio, que já dá para realmente dar uma salvadinha para que nós possamos buscar mais recursos em outros lugares.